A aventura Wi-Fi 6 começou em 2012 com uma missão muito simples, promover a reparabilidade de produtos portáteis, principalmente smartphones e tablets. Realmente tem sido um leitmotivo muito forte da empresa. Desde o início da aventura Wi-Fi 6, a WinDev tem sido um parceiro que se posicionou ao nosso lado para enfrentar os desafios que se nos apresentaram em termos de desenvolvimento da nossa rede, mas também da nossa infraestrutura técnica. Esta missão acelerou significativamente a partir de 2018, desde que aderimos ao grupo Fnac Darty, o que nos permitiu ter um crescimento exponencial a partir desse momento. Isto permitiu-nos, nomeadamente, desenvolver o número dos nossos pontos de venda, pois hoje estamos presentes em mais de 130 pontos de venda, sempre com uma missão extremamente simples, mas que desenvolveu a reparabilidade, a durabilidade dos produtos, mas também permitindo aos nossos os clientes tenham uma atitude mais ecologicamente responsável, oferecendo-lhes, em particular, telefones recondicionados, o que também é uma atividade importante dentro da UFX. Uma profissão extremamente forte e importante dentro da empresa é o fornecimento e instalação de acessórios de proteção. Então hoje temos uma tecnologia chamada X-Force que permite proteger a tela do seu smartphone, tela do computador, tela do tablet, tela do console do Switch. Ao mesmo tempo oferecemos também toda uma gama de acessórios para promover ainda mais a durabilidade e o ciclo de vida dos seus produtos. E é neste contexto que nos deparamos com escolhas técnicas muito estruturantes e que o nosso departamento de TI pôde contar com o apoio da WinDev. Assumi meu cargo na UFX em 2016 como diretor de sistemas de TI e a verdade que minha missão era instalar ou encontrar uma aplicação empresarial. Tive muita dificuldade para não dizer que de fato não encontrei uma solução de negócio adequada. Propus-me portanto desenvolver a nossa própria solução conhecendo o WinDev e visto que tinha que desenvolver intranets, aplicações para PC e posteriormente aplicações móveis, optei por isso pelo WinDev. Rapidamente tive um pedido total na empresa, por isso me cerquei de uma equipe fantástica, neste caso seis desenvolvedores que conseguem utilizar todas as partes do WinDev, WebDev, WinDev Mobile. O que a equipe aprecia é a plataforma cruzada, isso quer dizer que podemos de fato compartilhar certos códigos no WinDev, WebDev, WinDev Mobile. Aplicamos metodologia ágil em nossa equipe, o que nos permite ser extremamente responsivos. Em termos de aplicações de negócio, desenvolvemos a nossa ferramenta POST, o ponto de venda, a caixa registradora agora implementada nas nossas lojas e sincronizada com o nosso servidor central. Em termos de bases de dados, escolhemos HF-SQL tanto no lado do servidor como localmente para as nossas aplicações de ponto de venda. Além do desempenho, o HF-SQL é um banco de dados extremamente fácil de administrar. Na aplicação WinDev, temos também a parte de controle de gestão, MFP, que corresponde ao reabastecimento, portanto, reabastecimento e preparação. Portanto, esta é a parte upstream da logística. Temos também a logística propriamente dita, com gerenciamento de armários, todas as etapas de preparação e envio. Graças ao WinDev, também integramos as APIs do Cronopost, por exemplo, com todo o monitoramento, o rastreamento está indo bem. Os selecionadores de pedidos usam o aplicativo que desenvolvemos em WinDev Mobile, em PDAs da marca Zebra. Além disso, para os nossos colaboradores itinerantes, em particular toda a força de vendas que orienta e supervisiona as lojas, desenvolvemos, portanto, na WebDev, uma aplicação de monitorização do volume de negócios e estatísticas, que permite, em tempo real, através do telefone ou telemóvel, ter esse acompanhamento acima. Outra aplicação importante, na Wi-Fi 6, que desenvolvemos comercialmente na Fnac e da RT, é o serviço X-Force, que desenvolvemos no WinDev. Temos todos os padrões, ou seja, todos os diagramas vetoriais, os tamanhos de tela de cada telefone, o que nos permite cortar uma película protetora sob demanda, que depois é colada na tela para proteger os telefones. O grande orgulho que temos dentro da empresa é que hoje a Wi-Fi 6 é a primeira rede nacional certificada que aí repara e permite que qualquer cliente venha beneficiado do bônus de reparação nos nossos pontos de venda. O que a equipe apreciou foi a abertura do WinDev, principalmente por meio do uso de serviços web. Desenvolvemos APIs de serviços web para nossos clientes B2B, seguradoras e operadoras de telecomunicações. E também consumimos serviços web, em particular de eco-organizações. Outro elemento muito apreciado pela equipe é o JDS, portanto Source Engineer, onde a verdade o trabalho de uma equipe facilitada é seguro. WinDev, WebDev e WinDev Mobile são a base de todos os nossos desenvolvimentos de negócios dentro da Griffix. Todos os dias recebemos novas solicitações de nossos usuários para adaptar a ferramenta às nossas necessidades profissionais e de negócio. É por isso que o WinDev é muito apreciado por nossas equipes de desenvolvedores na criação de IN e na velocidade de programação. É um prazer para o desenvolvedor e também para toda a equipe utilizar o WinDev. O grande orgulho da WinFix hoje é oferecer uma experiência de reparo totalmente condizente com um nível de excelência operacional inigualável no mercado, devido ao nosso treinamento interno. É um fato. A excelência operacional que hoje caracteriza o serviço de reparação WinFix tem sido apoiada ao longo destes anos pela WinDev, que tem estado ao nosso lado. É um verdadeiro sucesso que hoje é reconhecido dentro da WinFix e que se reflete diariamente na qualidade de execução com todos os nossos clientes. Inscreva-se ao nosso site www.info.com.br